Eixi, estamos com Sofia Arruda, ela estreou-se na representação em 2000 em Crianças SOS TV, põe os fones Sofia, que isto vai ser bonito, foi ao interpretar Carmo, já não me lembrava que a personagem dela, não me lembrava que eras a Carmo, Maria do Carmo Figueiredo A Carminho, não me esqueço. Até a personagem teve mais sorte, a Sofia. Com o nome? Carminho. Tu és bully, Daniela. Não sou nada, sou leitão. Então eras a Carmo em Super Pai e foi aí que atingiste a fama. É a mãe, sem pedir, nada em troca é. Só viver, assistir, dá suas vidas a crescer. Super Pai, alguém que consiga nesta vida ser pai e ser mãe. É incrível. Foi incrível para ti fazer este Super Pai. Foi incrível, foi mesmo incrível. Chega-te mais para o micro. Foi incrível, desculpa, eu esqueci-me que estou na rádio e acho que estou a conversar convosco. É que lá no set há sempre uma pessoa com uma percha, aqui não. Isto lá na televisão é diferente, Sofia. Desculpem, desculpem, não estou habituada. Foi incrível, sim. Foram praticamente três anos de gravações, portanto já fazia parte da minha família, toda a gente do estúdio. Éramos uma equipa muito pequena, portanto, em formato de novela, normalmente temos três equipas, duas em estúdio, umas exteriores, portanto, há muita gente envolvida. E ali não, éramos só nós, era só uma equipa e basicamente era só a nossa família, não é? E de repente, na escola, notaste a diferença quando começaste a fazer o Super Pai? Sim, notei. Deixei logo de ter nome, portanto deixei de ser a Sofia. Não, passei a ser a Super Filha. Ah, é Super Filha. E faziam muitas piadas. Sim, algumas, mas era do género, sei lá, aquela coisa de escolher quem é que joga a bola, equipa de quem, não sei o quê. Eu quero a Joana, eu quero a Francisco, eu fico com a Super Filha. Claro. Pronto. Bem, podia ter sido pior, não é? Podia ter sido o meu primeiro nome. Não, não vou repetir, eu não vou repetir o primeiro nome da Sofia. Querem saber, vão à Wikipédia. Não, nada contra, eu só não gosto da conjugação, porque acho que não faz sentido. Mas olha, já culpaste os teus pais por isso, já ultrapassaste. Já, já, a minha tia, a culpa é da minha tia. Há sempre uma tia, um avô, alguém. É, a minha tia, a minha tia. Ela chama-se Adriana e a filha chama-se Ingrid. E percebo. E de repente decidiu, por que raio é que ela não quis decidir o meu nome? Mas pensa assim, era pior se tivesse sido filha. Exato. Eu agora percebo, porque ela não queria estar sozinha, não é? Sim, não queria estar sozinha no mundo com o nome dos anos. Olha, e tu estavas aí a dizer que era uma família pequena, aquilo também passou um bocadinho a ser a tua família. A Madalena, a Filipe, a Luís, tu davas-te bem com eles ou havia atrito? De tantos anos, se calhar houve ali algumas birras também. Não, olha, não havia assim muitas birras, na realidade. Birras fazíamos em casa. Ali era a parte fixe. Desculpem. Era a parte fixe, porque de repente tínhamos que fazer coisas que não podíamos fazer em casa. Lá está, tínhamos que simular as birras. Certo. As discussões. Bater com a porta do quarto. Não quero isto, pai. Pum, e tracou-se. E eu pensei, nunca na vida eu pude fazer isto em casa. Isto é incrível. Tens que acreditar com o teu pai, Sofia, mas eu não consigo. Mas ali era um espetáculo. Podíamos fazer estas coisas todas. Eu não quero comer pratos no chão. É incrível. Coisas assim, que de repente em casa, mas aí. E a tua mãe em casa. Deves-te pensar, estás no estúdio, queres ver. Deves-te pensar que isto é o Luís Esparteiro. Exato. Olha, e sentias que estavas a trabalhar, ou seja, sentias esse peso da responsabilidade? Não. O peso de estar a trabalhar, não. De responsabilidade, de ter que cumprir os horários de saber o texto, sim. Isso a minha mãe deixou logo muito bem claro, que é, olha, isto é, tu decidis que querias fazer isto em detrimento de fazeres mais um desporto, por exemplo. Portanto, era exatamente a mesma coisa. Se querias andar no balé, também não vais faltar. Se tens um sarau, também não podes faltar, porque o resto da tua equipa também está a faltar contigo. Tens contigo com os seus compromissos, não é? Contigo, portanto. E basicamente foi isto que ela me incutiu. Ok, se as notas se mantiverem boas, podes continuar a brincar ao super pai. Se não conseguires, temos que sair. Mas imagina que tenha sido duro, ou não? Olha, as minhas notas eram muito melhores quando eu estava a gravar do que sem estar a gravar. A sério? Porque eu ficava... Porque se estimulava do cérebro. Ficava super organizada, sabes? Eu saía da escola e ia diretamente para o estúdio. Portanto, eu na carrinha já ia a safar logo trabalhos de casa. Ok. Coisas que eu tinha para fazer. No estúdio, assim que tinha um furinho que não gravava uma cena ou outra, despechava logo os trabalhos. Tínhamos sempre a sala de atores, que acabava por ser de clipe o ATL. Porque tínhamos trabalhos de casa para fazer. E então fazia logo ali, pedia dicas disto, daquilo, o que fosse preciso. Pronto, eles ajudavam. Havia sempre explicadores à mão, não é? Havia explicadores à mão, era tipo comunidade. E, portanto, quando chegava à casa, já ia com os trabalhos de casa despachados, já tinha estudado, já tinha tudo. E já tinhas gravado também. E já tinha gravado. Acaba o super pai e a tua mãe pede para mais uma temporada, para a miúda ter média para entrar. Para a miúda e para a faculdade. Exato. Depois, acaba realmente o super pai. Em 2003, 2004, ainda fizeste, entraste na primeira temporada dos Morangos. Exatamente. Foste a Lara. Exatamente. E no ano seguinte, foste a Margarida no Clube das Chaves. Vamos ouvir também. Este verão, o Pedro Miguel faz 13 anos. 13 anos. Cada vez mais giro. E vai fundar um clube secreto. Cada chave abre a porta de um mistério. Palavras é que estão escondidas neste iníquo. Mas o que é que isto tudo tem a ver com barcos? Se calhar a chave abre alguma coisa que está dentro do mar. Mas há mistérios. Fechados a sete chaves. Pedro Miguel, nós já falamos sobre isto. O que é que se deve fazer nessas situações? Chamar a polícia. Mais caramba! Clube das Chaves. Estreia dia 24. Eras tu a gritar. Esta última parte pedeceu a Elk Kitchen. Era a Sofia a gritar. Quando vi... Quando vi os animais com compras. Quando vi os animais com compras. Os figuetes. Olha, era fácil para ti demonstrar este tipo de emoções mais extremas? Chorar, gritar, por exemplo. Sim. Bom, gritar é fácil. Todos os muitos conseguem gritar. O difícil é não gritarem, não é? É que tu estávamos à espera, não é? Ah, que bom! Vou ter que gritar. Podemos gritar à vontade. Ai, que susto! Está aí uma chave de medo. Olha, a questão do chorar... Eu acabei por ter uma espécie de workshop. Isto agora, vou corrigir uma coisa mínima que não tem qualquer questão, mas eu antes do Super Pai fiz um episódio de uma série que era o SOS Crianças. Ah, sim, eu falei disso. E, nesse episódio, a minha personagem tinha que chorar imenso. Ah! E quem estava a fazer a direcção de atores infantis, das crianças, vá, era a Patrícia Tavares. E a Patrícia, basicamente, ensinou-me a chorar. Pois, a Patrícia chorava imenso também. Todas as técnicas. É verdade, eu lembro-me muito dela nas novelas a chorar. E, portanto, ela conseguiu, basicamente, der-me ali uma formaçãozinha rápida. E dá-nos aqui a nós uma dica rápida. Eu não sei se isto é muito pedagógico. Não, não, é o quê? É imaginar que alguém morre na nossa família? Não, mas tens de ir um bocadinho, tens de te pôr realmente na pele da personagem. E tentares criar uma empatia com aquela personagem. Gente, se fosses mesmo tu, de verdade, e de repente estás, tipo, a chorar porque é a tua personagem que está a perder o pai, ou que está o irmão que está numa cama do hospital. Exato. Isto acaba por ser um bocadinho forte, mas consegues ter mecanismos de empatia, pronto. E lá está, se tiveres, se fores uma pessoa mais empática, é mais fácil, se não fores. Claro. Tens pena, não é? Agora já ficámos a saber. Fazes comédia. Se és menos empática, fazes comédia. E aqui, quando já estás nesta fase Clube das Chaves, que já és uma pessoa reconhecidíssima na rua, obviamente, mas ainda meio que adolescente, a entrar na vida adulta, já tens a certeza absoluta que queres ser atriz e não pensas sequer noutra carreira. Não. Eu sempre senti que, sei lá, fazer televisão, fazer teatro, era uma cena fixe, que eu não conseguia ver como um trabalho, se calhar porque as amigas da minha mãe não eram muito felizes nos trabalhos delas e as conversas que eu ouvi eram tipo, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, tenho que ir trabalhar, não acredito, nunca mais estamos de férias. E de repente eu ia super feliz fazer aquilo. Portanto, aquilo não podia ser um trabalho. Aquilo era uma cena fixe que eu fazia que me deixavam estar ali, tipo, a curtir, a brincar agora sou isto, agora sou esta, agora mudei de nome, agora mudei de família. A brincar ou faz-te conta. A brincar ou faz-te conta, exatamente. Portanto, só na altura de decidir, ok, 12º ano, para onde é que eu vou, eu andava ali indecisa entre psicologia, ainda fui tirar um curso de design de moda, depois na faculdade fui para jornalismo. Portanto, tu experimentas, tu tentaste, não é? Tentaste não ser só atriz. Eu tentei, eu traguei. A Sofia era um carrinho de choque. Batia e voltava atrás. E, na verdade, tu não és só atriz, não é? Tu já apresentas podcasts, podemos dizer que és influencer, fazes imensos trabalhos de outro tipo de conteúdos, apresentas programas, estás no Hell's Kitchen, não estás a representar, és mesmo tu, portanto, tu és uma comunicadora nata, no fundo. Sim, eu acho que, no fundo, eu gosto de comunicar, eu acho que é um bocadinho por aí. Portanto, é um bocadinho onde me puserem e eu tento me engajar. Desde que eu esteja feliz, por mim, está tudo bem. Se eu me sentia que não estou muito bem, também, olha, obrigadinha, vou andar. E mudas, não é? Então vamos aqui já entrar noutra fase da tua carreira, quando fizeste de Maria Clara Sardinha, em Anjo Melo. Sempre nomes ótimos. Sempre? Sim, a noite é tão perfeita. Sim. Não é? E a culpa é toda a tua. Deixaste-te a fazer aquelas declarações. Deixaste-me assim invadida por um romantismo súbito. Estou apaixonada por ti, minha irmã. Igualmente, igualmente, Sardinha, muito igualmente, muito. Se aproveitássemos esta paixão toda. E se aproveitássemos esta paixão toda, sabes o que é que ele respondeu? O Micas? Não te lembras o que é que ele respondeu? Ele respondeu assim. Estou mal disposto por causa dos pezinhos de coentrada. O Agapito. O Agapito. Quando vocês te imaginem fazer uma cena romântica com alguém a falar como a personagem do Agapito. Sem te poderes rir, não é? Porque estavas mesmo apaixonada. Na verdade é isso, na verdade é isso. Estavas ali para ter o couro ou Micas. É mais difícil do que chorar, por exemplo. É mais difícil do que chorar. É mesmo mais difícil. Como é que tu crias empatia com esta personagem? É muito difícil. Eu acho que não ouvi. Enfim, o Gingão não está ali, que eu estou a falar sozinha. Pois é, é melhor. E a pessoa começa a ouvi-lo. Esqueçam. Estás-te a abstrair. Sim, dá muita vontade de rir. Tens alguma cena dessas, seja ela romântica ou não, que tu penses, isto traumatizou-me. Tipo, não voltava a fazer. Ou então se lhe tinha que pensar noutra coisa. Pois. Ah, não sei. Ou noutra pessoa. Ou noutra pessoa. Com este ator, não. Por favor, não me façam isso. Olha, assim de repente, não me estou a lembrar, mas quase certeza que tenho. Há tantos anos que é possível que tenha acontecido. Mas assim de repente, não estou a ver. Mas não tens ódiozinhos de estimação. Assim, não tens aquelas pessoas com quem tu... Não, olha, eu tenho um problema de memória grave. Eu acho que foi destes anos todos de decorar textos. Tens que decorar. No segundo a seguir já esqueceste, já tens de decorar mais 30 falas a seguir. As pessoas às vezes fazem-me coisas que não são muito simpáticas. E eu confesso que eu esqueço-me. E tipo, passado não sei quanto tempo encontro a pessoa e estou a falar alineamento com ela e depois, ah, isto a pessoa fez-me tão mal. Eu estava aqui a ser tão querida. Mas olha, isso não é um defeito, é uma qualidade. Juro que isto me irrita. Eu estava pensando, ai, devia ter que estar de cara fechada. Eu sabia que ela tinha um problema, não me lembrava qual era. Não devia ter sido simpática. Não devia ter sido simpática. Não devia ter sido simpática. Esta não merece. Olha, estávamos aqui a falar dos pezinhos de coentrada do Agapito. Podemos fazer aqui a ponte para o Else Kitchen, que é o teu último projeto, digamos assim, a última coisa em que estás. E estás aqui com o Daniel. E bem, os dois muito bem, by the way, são os meus dois preferidos. Ai, que linda. É verdade. Obrigada. Como é que está a ser? Está a ser. Porque eu ouvi dizer que tu nem sabias cozinhar e afinal sabes. Não, eu estou a aprender. Não, eu sei cozinhar, e é o que eu digo sempre, eu sei cozinhar a comida de casa, da minha casa. Que é basicamente... Sopa de feijão para o Xavier. Sopa de feijão para o Xavier, que é a que ele gosta mais. Mas vais provar. O chefe vai provar a minha sopa de feijão e vai dizer, então, Sofia, falta picante. Não gostas dos teus filhos, Sofia? Falta sal, falta não sei o quê, falta não sei o que mais. E, quer dizer, eu faço as coisas com poucos condimentos, uma coisinha leve. Mais saudável, não é? Mais saudável, não frito o azeite, não ponho manteiga, não ponho manha. Pois, mas o que é bom, Sofia, tira. Tudo o que eu... Exato. É como a Joana lá em casa, sim, sim. Não é? Ponho o azeitinho em cru. Sim, porque é que as sobremesas não são o teu forte, não é? Não são. São péssimas a fazer sobremesas, meu Deus. O teu forte são as pataniscas, é isso? É o que tu gostaste mais de fazer até agora? Olha, porque saiu bem. Eu aproveito, estavam realmente incríveis. Conta lá. Olha, eu não sei se é segredo, mas eu não fazia ideia que se fazia pataniscas com a água das pedras. Ah, eu também. Com gás. Com gás. Ou cerveja, sim, tem que ser um líquido com gás. Eu fazia a mínima ideia. E de repente eu... Eu essa teoria sabia, mas depois na prática... Na prática. Pois. E aquilo saiu bem. Que fixe. Então aquele efeito nuvem vem daí, vem do gás. Eu acho que sim, ganha aquelas bolhas por causa disso. Deve ser, deve ser. Eu também aprendo com você. Eu também, mas fiz uma vez só, mas tenho a dizer que o meu marido já pediu para eu fazer o meu e não meio. Não voltes a repetir, não vão sair tão bem. Não, estás com medo. Não posso ver. Eu percebo, eu percebo. Cheio de medo. Olha, Sia, para terminar, temos estado aqui a falar do teu percurso e também de como marcaste, de certa forma, o nosso crescimento ao ver-te sempre na televisão. Mas o que é que marcou o teu? Quais são as tuas memórias de infância e de adolescência? Dos trabalhos que eu fiz? Ou de outras pessoas? Olha, não sei. O que é que tu vias quando eras pequenina? Vi ao super pai, às vezes, mas lembro-me que eu gostava mesmo de ver, era o médico de família. A família concorrente. Geralmente a concorrência. A família concorrente. Muito bom. Ela chega lá ao estúdio do super pai a dizer, a outra família é mais feliz que nós. Eu quero ser adotada, eu quero ser irmã da Sara Norte. Eles têm uma empregada e não sei o quê. Eu adorava, sério. Mas ela também tinha uma empregada. Também tinha, mas era a Sandra Faleiros, claro. Mas a delas era melhor. Que era a Maria João Abreu. Era a Maria João Abreu que cantava com ele. Eu adorei-me, pois. Eu adorava, adorava. Eu adorava aquela família e na realidade... Olha, gostei muito desta confissão, Sofia. Foi muito bonito. É verdade, é verdade. E agora já podemos chamar a Soraya Sofia ou ainda não? Se tiver que ser, olha. Mas a minha mãe só me chamava isso para ralhar comigo. Era Soraya Sofia, está aqui imediatamente. É por isso que existem os dois nomes. Portanto, estava-te a espicaçar. Não, era dois nomes é de ralhar. Pois bem, sei. Os meus filhos não têm dois nomes. A minha irmã, eu não deixei que ela tivesse dois nomes. Sim. A minha mãe com isso faz assim, Daniel. E cala-se porque só tenho um nome, não é? Fica ali com a unha de jogada. Arrependidíssima de não ter dado um segundo nome. E não sai nada. Sofia Arruda, obrigada por teres estado connosco, foi incrível. Gostei muito também.